Olá, eu sou o Vlad Oliver, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre Expressions Bom, eu confesso a vocês que o Blender tem sido um dos maiores motivos pela qual eu voltei a trabalhar com o Cinema 4D Porque sinceramente o Math & Weird está ganhando Vou digitar um zero aqui para a gente enquadrar a câmera Existem tantos problemas que acontecem aqui Que sinceramente eu nem sei se eu vou ter condições na verdade de resolver alguns Vejam, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma coisa que eu sentia a necessidade de fazer alguns testes Agora, na maioria, na imensa maioria dos personagens Isso aqui é muito simples Vou dar um Object Mode aqui, vou vir aqui Vejam, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando vários Shape Keys aqui E o que são cada um desses Shape Keys? Se eu venho aqui, vou tirar a animação aqui porque eu não quero animar Eu coloquei Shape Keys em determinados pontos da minha Timeline Para ela fazer as mesmas coisas, as mesmas expressões E eu queria testar algumas coisas Putz, tanta coisa deu errado aqui que não sei nem por onde eu começo a lista Bom, a primeira delas é o seguinte Vamos sair daqui, vamos ao After Effects Um erro meu, eu renderizei isso aqui em JPEG Em JPEG não tem Devia ter renderizado em PNG para eu poder ter recorte E não tem recorte, ficou esse fundo preto aqui Bom, quando eu dou uma barra de espaço aqui Uma vez que está Fiz um pre-render no After Effects Eu consigo ver As mesmas coisas aqui É um pre-render em ALF, metade da resolução Bom, quais são os defeitos que eu tenho para mostrar para vocês aqui O primeiro deles diz respeito ao seguinte Vejam, esta linha e esta deveriam ser a mesma Eu já estou tentando corrigir os emitters de fur aqui Para a gente conseguir cabelo aqui Emitter Não é o nome dessa tralha Putz, grila É Uma aqui é emiter Como é que é o nome? Hair Ah, hair Oh, hair O cabelo da pestana Esse é o primeiro problema Porque na hora que ela vai para Ela fecha o olho Inexplicavelmente Vejam, isso aqui deveria ser semelhante a isso Inexplicavelmente ela gera uma região inteira de defesa Que escorrega Nas sobrancelhas da menina Ok, esse é o primeiro problema O segundo diz respeito ao seguinte Eu estou trabalhando exclusivamente com blend shapes Com shape keys Ok E as shape keys elas não alteram Não alteram a mordida aqui do nosso Vamos tentar aqui mostrar A visualização é péssima Ok Mas Eu consigo fazer Vejam Aqui eu até testei Mas acabou dando errado Ou seja O que a gente precisa fazer? Não adianta você montar uma shape key Com a boca inteira aberta Ok Porque no caso Se você não fizer a abertura da boca Via pose mode Via esqueleto O que vai acontecer? O que está acontecendo aqui? Ou seja A gengiva continua enfiada lá em cima Ela está com a gengiva fechada Ok E isto é um erro crasso Que eu tentei corrigir aqui Rapidamente aqui Ok Mas ainda não deu certo Veja Na verdade eu abaixei os dentes E acabei deixando as gengivas em cima Mas enfim É só um teste Ok Era só para a gente testar E saber os reais defeitos Que acontecem Quando a gente se mete a fazer Uma brincadeira como essa Muito bem O render é bem pesado A gente está chegando bem no limite Da capacidade da máquina Ok De renderizar essas coisas E enfim Mas isso aqui vocês vão ver Eu vou disponibilizar esse vídeo Ok E vai ter a possibilidade De a gente estudar Por incrível que pareça Hoje 16 do 9 aqui Foi a mesma data Em que na Na comunidade oficial do Blender Eles também lançaram uma Nanayana Sei lá Uma coisa assim Uma menina que também tem Esse Essas expressões Ok Ou seja Nós estamos pau a pau com eles Na nossa agenda De demonstrar coisas Só que eles são oficiais Eles Eles tinham obrigação de fazer isso na frente Ok E não ir atrás de quem está estudando Essas tralhas Ok Como eu já expliquei a vocês Eu acho que a comunidade do Blender A comunidade oficial Blender Native É o maior lixo Que eu já vi Ok As pessoas ali realmente Não estão dispostas A ajudar em nada Ok E O sistema Que é adotado É um sistema Que deixa Uma montanha De furos Ok Vocês podem estar achando Falar Ah você está bravo Porque o cara não publicou O teu trabalho Ah não Não é nada disso A questão não é nem Ser sido publicado Eu reclamei Pela forma Como a gente foi preterido Ok As pessoas vêm Ofender você É o fim da picada Ok Ele não paga minhas contas Então Tanto faz Se ele publicar o trabalho ou não Se ele não quer publicar Tal Não sei o que Mas não tem o direito De ofender De humilhar Ok Isso é uma comunidade A comunidade devia ser tratada Como comunidade É um absurdo O que acontece Sinceramente E eu tenho lá meus senões Com o que vai ser formado Desse bando de gente aqui Que tem umas Que tem umas atitudes Que Elas não são normais Para quem é profissional Ok Bom Coisas aqui Como por exemplo Se eu vier aqui Ah estou tentando aqui Agora ser Vamos tentar ser razoável Aqui Eu até esqueci Onde é que é Onde é que eu mostro aqui Os O caspita Sumiu aqui Esqueci Modeling Deixa eu ver No modeling Aqui Ah isso aqui Veja Veja algumas coisas Como são loucas Nesse Nesse processo Aqui Eu estou aqui De novo Está em edit mode Isso aqui Não pedi Para isso aqui Está em edit mode É um inferno Mas vamos fazer Uma coisa simples Eu vou vir aqui Vejam Isto aqui É um dos trocinhos Do colete Que eu mostrei Para vocês Falei assim Ué cadê o colete Veja o que acontece Quando eu ponho Quando eu passo Isto aqui Para um Ele está aqui E ele sumiu Sumiu Inexplicavelmente Não sei para onde ele foi Ok É inexplicável Essas coisas Ok Isso O gerenciamento Do blender É uma tralha Ok Não sei Sinceramente Não sei o que fazer Se alguém me explicar Como é que ele faz isso Entendeu Por que que ele faz isso E onde vai parar Em que limbo Vai parar Do gerenciamento Um objeto inteiro Que faz parte Do teu processo Do teu projeto Aqui Ok Do teu personagem Enfim Eu gostaria De não ficar Perdendo tempo E não ficar perdendo tempo De vocês Control Z Já dei vários Control Z Aqui O troço não volta Ok Aqui Voltou Ele não gosta De Não gosta De montar uma collection Ele não faz collection Para esse troço Aqui Ok Bom Isso aqui Estava renderizando O tempo De render É alto A gente está chegando Realmente no limite Do que a gente Consegue fazer Ok Com Com O nosso equipamento Doméstico Aqui E o que eu queria Mostrar para vocês Em última análise É o seguinte Sobe essa tralha Se eu venho aqui Clico nessa Na nossa bonequinha Aqui O que vocês estão vendo De pontos aqui Nada mais é Que Os vários Os vários Shape Keys Se vocês vão ver Vejam Eles estão Sai de um Vem para o outro Do outro Para o outro E assim por diante Ok Vejam Este Esta marcação numérica Aqui Que mostra a influência De cada um Basicamente é isso Ou seja Se você vai E faz o teu Aí Eu não quero ser Vejam A última coisa Que falta Dizer Pronto Está aqui Isso aqui É um dos É um dos Uma das posições Aqui Essa posição Que está em um Aqui Ok Você Como é que você Faz alterações Você faz alterações Na base do Vejam Ativando isso Aqui Dando Connected Only Você tem GZ Por exemplo Ok As várias alterações Que você pode fazer Não vou fazer nada Porque estou satisfeito Com elas No momento Embora Elas não Condigam Com toda a realidade Que eu gostaria De mostrar O que eu queria Era ver Testar Como é que Algumas coisas funcionam Algumas expressões funcionam Mesmo com esses erros Aqui Isso aqui eu não faria Dessa maneira Ok Não usaria Shape Key Ou no máximo Eu usaria Shape Key Com pouquíssimo Pouquíssima influência Da boca Ok Para eu poder fazer Primeiro a abertura Da boca Via Esqueleto Aqui Ok Eu não estou animando Não vai acontecer nada Ok E uma das coisas Que também acontece Que me incomoda um pouco É Às vezes você quer fazer Sei lá Você clica neste objeto Aqui Você quer Animar o objeto Aqui Veja Ele acaba mostrando No timeline Acaba mostrando A relação que tem Com todos os outros Não é um troço Muito Um troço muito Fácil De você entender O que você está fazendo Aqui A parte realmente De animação dele Ele deixa muito A desejar Em termos de Visualização Essa visualização Também É muito ruim Ok Ela também Não privilegia Que você entenda O que está acontecendo Veja Eu não entendo nada Do que está acontecendo Com o esqueleto Nessa condição De visualização Que é a única Que me ativa O pose mode De forma adequada Ou seja O que eu estou fazendo É descer O sarrafo No operacional Desse software Que não funciona Para esse tipo De coisa Em todo caso O resultado É muito acima Da expectativa Ok Então de qualquer jeito Tem valido a pena Mesmo com todas Essas deficiências Tem valido a pena A gente Estudar o Blender E aplicá-lo Fazer dele Parte do nosso Sisteminha Bom Eu já passei Dos meus Dez minutos Usuais Aqui Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo E deem uma olhada No No videozinho Completo Que a gente vai disponibilizar Na sequência Por enquanto É isso aí É isso aí